Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje eu tô aqui pra te dar uma dica rápida sobre uma das técnicas mais aclamadas por quem tá começando a tocar guitarra, que é a técnica de instrumentos. Então, vamos lá! Uma coisa que eu observei ao longo de vários anos dando aula é que quem começa a tocar guitarra ou de repente até vendo violão pra guitarra tem às vezes como uma prioridade impressionar os amigos e nisso a técnica de two hands ou duas mãos cai como uma luva e é sem dúvida nenhuma uma das coisas mais requisitadas por esses alunos. Então, eu tô aqui pra poder te ajudar a executar essa técnica de uma maneira que seja simples e eficiente e te faça aí de uma certa forma a ter esse tipo de efeito que é tão desejado sem tanto sofrimento. Então, eu vou passar alguns preceitos básicos aqui que eu considero e que devem te ajudar, vamos dizer assim, na sua execução do seu primeiro two hands. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir e melhore a sua execução se você não tenha dificuldades é o posicionamento da mão. Veja bem, isso daqui não é uma regra imutável, não tem lugar nenhum escrito é assim que se faz two hands, mas é a maneira que eu costumo aconselhar os meus alunos para que eles tenham um melhor resultado. Então, a primeira coisa é apoiar a palma da mão. Mais uma vez, eu sei que existem exceções, né? Apoiar a sua mão aqui com o dedão e tentar buscar uma maneira de atacar as notas com a mão direita sem que você puxe a corda para cima ou para baixo, né? Evitando esse tipo de efeito aqui, ó. Ou esse. Sem que você atinja, né? E aí, o que acontece? Quando você faz contra a escala, você tem a nota de forma bem clara, né? Primeira coisa é buscar esse efeito, tá? A técnica de two hands é aquela técnica que vai causar um efeito de bastante velocidade independente se você está tocando tão rápido, assim, né? Não é uma coisa... Ela cria uma ilusão, na verdade, né? Então, você tem aqui... Na casa 10, né? No caso aqui, eu estou fazendo contra a escala, não estou puxando, bem apoiado. E na mão esquerda, eu vou fazer a seguinte sequência, casa 3 e casa 6. Então, eu vou... É esse o padrão básico que eu vou estar fazendo. E aí, é lógico, né? Se você está muito no começo, talvez seja difícil fazer essa técnica de ligados aqui, né? Fazer esse movimento. Como é que seria? Primeiro, eu ataco com essa mão, a casa 10. Puxo para a casa 3, né? Aqui a nota Lá. Aqui a nota Ré. Toco na casa 6 com o meu dedinho. Volto para a 10. E aí, eu faço o caminho contrário, né? Esse é o padrão dos mais básicos possíveis, né? Totalmente a Lá Van Halen, totalmente aquela ideia. E por isso que eu falo que, depois que você entende o movimento, o ganho de velocidade, ele é natural, né? Observe que eu estou sempre batendo contra a escala com a mão apoiada, né? Evitando aqueles movimentos. Tanto para cima ou para baixo, né? Dá para brincar com várias possibilidades. Que todas funcionaram aqui usando o mesmo mecanismo, né? Então, refluindo mais uma vez, eu ataco a nota. Puxo a outra aqui, né? Casa 10, 3. Com o dedinho, ataco a próxima casa. Repito a minha mão direita. E volto. Aquele tipo de efeito, mais uma vez. E quando você estiver fazendo pela primeira vez, o pessoal vai falar assim, caramba, você está tocando bem, hein? Você evoluiu, tal. O pessoal vai falar, está dando certo. Porque é algo que parece muito sofisticado. Claro que tem várias possibilidades. E realmente pode ser algo sofisticado. Mas esse tipo de sequência é um raciocínio básico que você consegue um efeito bastante legal. Então, essa foi a minha dica de hoje. Se você quiser falar comigo, está aparecendo o meu WhatsApp aqui na tela. É só entrar em contato e a gente se vê. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho